Não sou aquela pessoa que todo mundo fala assim, ah, essa daí deve ser marreta, deve ser chata, olha que menina mentira, não, sou gente boa pra caralho, é fofa, é o chaveirinho, gente. Fala, fã de esporte, tudo bem? Bom, eu tô aqui hoje pra mais uma edição dos nossos 280 caracteres, e hoje é com ela, Jéssica Andrade, ou Jéssica Batistaca, ou campeã do FB. Amo quando eu vejo algum homem comentando que o UFC não é esporte pra mulher, e logo em seguida tem que engolir uma mulher representando o Brasil e ganhando. Obrigada, Jéssica, você é foda. Obrigada, viu? E é verdade, a gente tem conquistado cada vez mais o nosso espaço lá dentro da luta, e estamos mostrando que somos verdadeiros campeões, né? Lá dentro a gente dá show, sempre. Luta como mulherzinha, né? É isso. É, a gente luta como mulher. Você é louco, mano? Caçadora de vampiro com saco. Essa foi engraçada, viu? É, não, essa daí, realmente, viu? Foi bem legal, foi bem legal, viu? Personagens aleatórios que derrotariam o Thanos, Jéssica. Ó! Na verdade, imagina, eu dou uma queda dessa no pescoço dele. É, realmente, eu sou inelitável, né? Eu sou inelitável. Jéssica, campeã dentro e fora do octógono. Que batistaca sensacional. Pô, obrigada. Ó, foi treinado, viu? Teve muita gente que falou que foi sorte, mas não foi sorte não, viu? Isso aí foi treino, foi dedicação. E dentro do vestiário, o mestre já tinha conversado, ele falou assim, ó, se ela te pegar na finalização, dá o batistaca, viu? E aí saiu um batistaca na queda, né? Foi melhor ainda, ficou bonito, né? Ganhei com o meu nome. Fazendo jus ao nome. Ó, agora vai arrumar problema aqui, hein? Jéssica Batistaca, quer namorar comigo? Ah, isso aí eu recebo direto, mozão fica com a cara do amor. Ah, kkk, obrigado, mas eu já sou casada. E aí ela exclui a pessoa. É isso. É brincadeira, tia. Tô vendo uma galera dizendo que a Jéssica Batistaca ganhou por sorte ou por erro da Namajunas. Olha, não é por nada não, mas se alguém com alcunha Batistaca lhe aplica um Batistaca, eu suspeito que não tenha sido sorte. Realmente não foi sorte, foi muito treino. E assim, a forma que ela caiu foi devido ela ter ficado segurando o meu braço. Mas de ter sido consequência dela perder daquela forma, não foi. Porque eu já tinha treinado aquilo ali. A posição que ela caiu foi, mas o que aconteceu de ter sido nocauteada, se não fosse daquela forma, até o final do quarto round, eu acredito que ia acontecer de algum jeito. Um nocaute ou uma finalização ia acabar a luta e não ia ser sorte, viu, gente? Por isso que eu tô querendo a revanche, pra vocês pararem e falarem que foi sorte. Porque não foi sorte, foi treino. Jéssica Andrade, querida Batistaca, eu assisti ao vivo. Assisto as reprises e mesmo assim me surpreendo com essa luta. Olha, vou te falar que eu também, toda vez que eu assisto eu me surpreendo com a força e tudo que eu fiz ali dentro do octógrafo. Muito obrigada. É isso então, essas foram as reações da Jéssica para os fãs, gostou? Gostei, viu, só teve coisa boa, viu, isso é legal, isso é legal. É bom que às vezes não dá tempo de você acompanhar, a gente acompanha pra ver. Fechou então. Muito obrigada Jéssica, muito obrigada fãs de esporte e até a próxima. E aí E aí E aí